Deixa eu ver aí, já já a gente vai dar uma olhada nos comentários. Davi detalha a obra em sua casa, após mostrar o presente que ganhou de uma fã, Davi mostrou que está realizando uma obra em sua casa. Vamos ver aí os stories do Davi, pra entender que obra é essa. Cadê? Tem aí os stories do Davi, não? Beleza, boa tarde, tô aqui na obra aqui, cheguei aqui agora pra conferir a obra, pra ver se tá em Dias. E aí, velho, tá em Dias aí? Tá em Dias, cadê? Dias. Volta pra trabalhar, cadê? Ó lá, ó lá, os homens trabalham, é duro. A obra tá andando, vamos passar aqui no pergolado aqui agora, pra ver esse homem aqui, rapaz. Pra ver se tá... E aí, meu patrão? E aí, o pergolado? Firme e forte? O homem botou aí um dia o pergolado aí, ó, aqui na obra aqui, ó. Aqui o mestre, aqui é o chefe. Tamo junto. O chefe aqui é só mandando. Vou aqui na textura agora, mas rapaz, na textura aqui agora, aqui. Pra ver como é que tá ficando. Tá ficando bom, meu irmão? Mostra pra rapaz aí como é que tá ficando, seu trabalho aí. Aí, homem, bota o palaxar, bota, passa a massa. Ó lá, ó. Ah, foi, esqueça tudo. Rapaz, é o ambígdio de uma casa, né? Tô chocada com o tamanho dessa casa. Pois tá aí. Pois é, olha aí. Se você fosse convidado, Diego, pra inauguração, a open house de Davi, você iria? Então, eu iria. Eu iria. Mas, assim, eu acho que essa obra, essa obra da casa do Davi demonstra... Sabe a realização de um sonho, ô, Kerline? Sabe quando você fica realmente feliz de ver as coisas que você sempre imaginou ou querer ter se concretizando? Eu acho que o Davi vai ser muito feliz nessa casa ou em qualquer outra que ele tiver. Eu não sei se essa casa é literalmente dele, se ele comprou a casa ou se é uma casa alugada. Se eu não me engano, era uma casa alugada, né? Inclusive, tem uma foto com uma previsão de como é que é pra ficar essa obra aí. Olha lá. É isso? É assim? É assim? É assim que ele quer que fique a casa? É desse jeito aí? Nossa, ele quer... Não. Essas fotos são da casa. A casa é alugada. E ele tá fazendo uma reforma nessa casa que é alugada, tá? Então, só pra gente pontuar aí. Então, essa foto é uma foto de como ele alugou a casa, né? Aliás, será que o aluguel é caro, Kerline? Um aluguel de uma casa dessa, uns 20 conto, né? É fácil? É, uns 20, 20... Deve ser uns 20 pau. Pra mais, né? 20 conto fácil. Eu não sei. Depende da área, né? Nossa, imagina, 20 conto. Não sei quantos metros quadrados tem. Mas é chique, viu? O homem tá aqui dentro. Tá poderoso. É. O que vocês acharam, gente? Que bom, merece. O que vocês acharam? Merece, né? Merece, eu também acho que merece. É isso. Merece, ganhou o programa, carregou o programa nas costas, é isso aí. Olha, por fim de semana, essa casa aí tinha, em média, um custo previsto de 3 mil reais. O fim de semana. Então, imagina morar o tempo inteiro. Essa casa é avaliada em cerca de... Ó, vale lembrar que a casa é em alugada. Em abril, o Davi se hospedou na mansão, cujo valor da compra é de 1 milhão e meio. 1 milhão e meio não tá tão caro, não, tá? Não. Pelo poste da casa, eu não tô achando caro, não. 1 milhão e meio. Nossa, 1 milhão e meio é um apartamento de 20 metros quadrados em São Paulo, né? A informação foi confirmada por Splash. Uma kitnet de 10 metros quadrados. A propriedade fica em Barra do Jacuípe, em Camaraci, na Bahia. A mansão tem piscina, churrasqueira e Davi tá hospedado lá nela com a família. A casa custa quase a metade do que Davi ganhou com o programa, cerca de 3,3 milhões. O aluguel pro fim de semana custa 3 mil. Custa 3 mil. Eu investiria essa grana numa casa. Ai, gente, nossa, se eu tivesse o prêmio que o Davi teve, eu pensava duas vezes, compraria uma casa. E eu acho que é uma casa, porque apartamento é um negócio, né? Apartamento tem a segurança? Apartamento tem, mas tem o condomínio, entendeu? Tem aquela parte chata também de morar em apartamento. Enfim, é Camaraci. Camaraci. Eu falei Camaraci, desculpa. É Camaraci. Camaraci, falei errado. Camaraci na Bahia, ok? Só corrigindo aí. Então tá aí. Sucesso, Davi? Bom, vamos lá de assunto? Eu só... É...